Olha que linda essa. Essa que eu vou mostrar é uma pixie de fibra, tá? A pixie, né? São essas perucas com os cabelos mais curtinhos, tá vendo? Bem nuquinha, batida, tá? É assim que se chama, pixie, tá? Você consegue encontrar lá no site, inclusive, vários modelos. A gente tem de cabelo manto, tem de fibra, tá? Essa aqui é uma pixie de fibra, tá? Fibra premium. E o nome desse modelo aqui é Demi. Anota aí o nome, tá bom? A Demi, ela é fibra premium. Tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça, tá? Então você vai ajustar sempre antes de colocar na cabeça, tá bom? Que aí você achou que tá largo, tira da cabeça, ajusta e põe de novo. Achou que tá apertado, tira da cabeça, ajusta e põe de novo até você se sentir bem confortável, tá bom? Gente, olha só que linda essa peruca. Ela é uma peruca tradicional, viu? Vou mostrar pra vocês também atrás. Outra coisa importante, quando você for usar uma pixie, o seu cabelo tá com o mínimo de volume possível, tá bom? Porque se você tem um cabelo longo ou um cabelo bem volumoso, pode acontecer de não caber completamente na sua cabeça. Aí vai ficar parecendo que a sua cabeça é maior que o normal. E tem casos que a peruca nem entra, tá? Então é importante diminuir bem o volume pra ficar bem legal, tá? Como é fibra premium, ela aceita temperatura até 180 graus. Não tem brilho excessivo, também é bem macia o toque, tá? E já tá disponível no site. Esse modelo, meninas, se chama Demi e ela custa 250 reais. A Demi não tem outras cores, somente preto natural, tá? Só você correr lá no site pra você fazer a sua compra, pra você ver mais fotos dela. Que ela já tá disponível à pronta entrega, tá bom? Fibra premium, 250 reais. Lembrando que você pode parcelar 10 vezes sem juros. Então 10 vezes sem juros, tá? De 25 reais. Porque você ainda leva com frete grátis, tá? Frete grátis, a gente compra essa parte de 199. Então leva com frete grátis, pode parcelar. Outra coisa, se pagar no Pix, você ainda vai ganhar 5% de desconto. Corre pro nosso site ou pro nosso WhatsApp, tá bom? Então...